É impressionante como eu me preocupo com você. Eu tô preocupado até mesmo com as suas gerações futuras. E prova disso que no vídeo de hoje eu trouxe pra você nove coisas diárias que estão atrapalhando a sua fertilidade. Mas antes de começar o conteúdo de hoje, eu já quero pedir pra você se inscreva no canal, deixe o seu like e é claro, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Me ajude, meu caro, a aumentar o canal, a crescer essa família top. E deixe sempre, é claro, o seu comentário lá embaixo no final do conteúdo. A sua opinião, meu caro, é muito, mas muito importante pra mim. Bom vídeo pra todos nós. Primeira coisa diária que atrapalha a fertilidade de um homem é usar calças apertadas demais. Os nossos testículos, eles são afastados do corpo. É porque eles devem trabalhar numa temperatura abaixo do nosso organismo, geralmente em 35 graus. Um cara que usa calça apertada demais, ele tende a aquecer aquela região, ele tende a esquentar aquela região. E esquentando aquela região, ele prejudica a formação dos espermatozoides dele. E com isso, ele tem uma contagem menor de espermatozoides. E com isso, ele produz piores espermatozoides. E assim, ele perde o potencial dele de deixar gerações futuras. Segunda coisa diária que atrapalha a fertilidade de um homem é o consumo excessivo de recipientes plásticos. Acabei de matar alguns. Cara, eu já tô trocando. Tô usando, tô preferindo embalagens de vidro. Principalmente quando eu vou aquecer a minha comida no micro-ondas. A questão é a seguinte, embalagens plásticas, elas são feitas de materiais oriundas do petróleo. E elas contêm vários componentes que podem atrapalhar você. Que podem atrapalhar as suas gerações futuras. Daí o pessoal tem evitado algumas embalagens, tem olhado nos rótulos. Eu prefiro que você comece a evitar de fato. Eu prefiro que você comece a tirar isso da sua vida. Existem várias substâncias. BPA, fitalatos, enfim. São várias substâncias que podem atrapalhar a sua fertilidade. Então, na minha opinião, você deve evitar de consumir produtos em embalagens plásticas. Quando bebemos alguns líquidos dessas embalagens, eles podem sair do plástico e vir pra gente. E quando aquecemos, então, aquele aquecimento, aquele calor, pode trazer e vir pro organismo da gente. Quer saber? Tô fora. Evite ao máximo o consumo de produtos em embalagens plásticas. É mais saudável pra você, na minha humilde opinião. Terceira coisa que atrapalha as gerações futuras de um homem é usar celular no bolso da frente da calça. Irmão, pare com isso agora. Esse aquecimento nessa região atrapalha a produção dos seus espermatozoides. E também, é claro, as atividades eletromagnéticas desses aparelhos, elas podem deixar você infértil. Use no bolso de jaqueta aqui na frente ou no bolso de trás, mas não deixe o seu celular no bolso da frente. Beleza? Então, a minha sugestão é que se você estiver trabalhando, deixe o telefone na gaveta, deixe o telefone em outro lugar. Se você não quer perder o seu potencial de ter filhos, fique esperto. Quarta coisa é o sedentarismo. Meu caro, não tem jeito. Se você aumentar a taxa de gordura do seu organismo, ou seja, você não se movimenta, não faz nada e só engorda, a quantidade de gordura, ela vai aumentar a energia das suas pernas e você vai acabar aquecendo os seus testículos. Não é legal. E tem outra situação também, aumentando a taxa de gordura, você reduz a testosterona. E reduzindo a testosterona, você prejudica a sua fertilidade. Você prejudica a qualidade e a produção e a quantidade dos seus espermatozoides. Então, saia de casa, brother. Não tem como ficar parado. Tem que se movimentar. Tem que fazer atividade física. Quinta coisa é o uso de anabolizantes. Meu caro, se você quer usar anabolizantes, nunca use sem orientação de um médico, mas de um médico especialista em nutrição esportiva. Assim, é mais seguro o uso. Eu sou contra, tá? Na minha opinião, você deve amalhar de forma natural. Mas tem gente que gosta. E se você gosta, procure ajuda. Acontece o seguinte. Os anabolizantes, eles bloqueiam no testículo a produção de espermatozoides. E, meu caro, a notícia ruim é que em 20% dos casos, esse bloqueio é irreversível. Ou seja, o cara usa anabolizantes, ele fica forte. Mas isso pode ter um preço alto lá na frente para ele pagar. O preço pode ser de ele não conseguir ser pai. Sexta coisa são os banhos quentes. Os banhos quentes e excessivos. Exemplo, exposição excessiva em saunas, exposição excessiva em banheiras de hidromassagens. Cara, não rola. Saia disso. Tudo que for aquecer os seus testículos, ele atrapalha a sua fertilidade. Enquanto os seus testículos trabalham em 35 graus Celsius, o seu corpo trabalha por volta de 37. Então, é necessário você ficar muito esperto, mas muito esperto com isso. Porque se você começar a aquecer os seus testículos demais, ele vai produzir menos espermatozoides. Espermatozoides menos móveis, ou seja, ineficazes para você ter filhos, para você engravidar uma mulher. Sétima coisa diária são aquelas gripes prolongadas, onde você fica 3 ou 4 dias com muita febre. Onde você fica com febre alta, por volta de 39, 40 graus. E isso atrapalha até por 2 meses a produção dos seus espermatozoides. Eu digo isso por causa da época em que estamos vivendo. Um cara, por exemplo, que pega o coronga, nessa época chata que estamos passando. Se ele fica, por exemplo, 3 ou 4 dias com febre em torno de 39 a 40 graus. Ele pode ter até por 2 meses a produção de espermatozoides dele prejudicada. Beleza? Oitava coisa diária é o estresse, meu amigo. O estresse atrapalha a produção do cortisol. O cortisol é um hormônio que é produzido pelo nosso organismo. O estresse demais aumenta muito o cortisol e com isso reduz a testosterona. E você já sabe, reduziu a testosterona atrapalha a fertilidade do homem. Então procure controlar o seu estresse. Não se estresse demais. Você tem, cara, se estressado demais? Os problemas da sua vida têm acabado com você? Clica aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Você vai me acompanhar e nós vamos evoluir juntos. Top! Nona coisa e muito importante que atrapalha a fertilidade dos homens é consumir bebidas açucaradas demais. Um estudo feito em Boston, nos Estados Unidos, esse estudo demonstrou que homens que consomem bebidas açucaradas demais, eles reduzem a fertilidade deles. O interessante é que esses caras, mesmo se alimentando bem, mesmo reduzindo o consumo de álcool, mesmo controlando o consumo de cigarro, ou seja, mesmo tendo uma vida até relativamente saudável, esses caras tiveram a fertilidade prejudicada. Eles tiveram uma produção menor e ineficiente de sermatozoides. Então, meu amigo, se você tem tomado bebidas açucaradas demais, se liga, isso prejudica até mesmo o seu potencial de deixar gerações futuras. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se quiser trocar ideias comigo, me chama no Instagram, arroba emerson.bering. Tamo junto! tchau! Tchau!